Um homem caiu de um paramotor e acabou atingindo uma rede elétrica. A vítima foi socorrida em estado grave para o hospital de Alfenas, no sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 42 anos, que sobrevoava o bairro Edifício Nova Fama, caiu na zona rural de Alfenas. Segundo os militares, testemunhas disseram que a vítima estava sobrevoando essa área quando perdeu o controle do paramotor e bateu em um fio de alta tensão de um poste, sofrendo choque elétrico e em seguida caindo no chão. Segundo os bombeiros, o piloto estava com diversas queimaduras pelo corpo, corte na boca e no nariz e um traumatismo craniano. A vítima foi encaminhada em estado grave para o hospital em Alfenas.